Música Neste ano de 2018, os servidores tem novas opções de atividades físicas aqui na FSM. A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida oferece agora em março um projeto novo de corpo e alma. Nós estamos aqui com a Diana, que vai nos contar um pouco, ela é responsável pela coordenadoria e vai nos falar um pouco sobre esse projeto novo aí que vai chegar para os servidores, né Diana? Tudo bem? Tudo bem. Então, esse é um projeto novo em parceria com o NEMAEFS, que é um núcleo lá do CEFED, né, da professora Luciane Sanchotene, que já inova e abre outras modalidades de atividades físicas voltadas para todos os servidores da UFSM, visando a promoção de saúde e a qualidade de vida e bem-estar laboral desses servidores, né? Então, esse ano nós vamos ter várias modalidades diferenciadas, né? Além da continuidade dos projetos pré-existentes aqui na Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, como o Espaço Alternativo. Então, nós vamos ter um leque maior de opções para os servidores. E como que os servidores fazem, né, para participar desse projeto novo e também da continuidade, né, no Espaço Alternativo, que agora está sendo renovado, né, estão em processo de limpeza, de arrumando, né, para receber os servidores. Como que faz para participar desse projeto, né? Do projeto Corpo e Alma, nós já estamos divulgando há algum tempo, haverá, do dia 5 de março ao dia 9 de março, haverá um plantão lá no Cefad, no NEMAFs, para inscrições, né, durante o período das 11h30 da manhã às 13h30 da tarde, né? Então, os servidores devem se dirigir lá ao Cefad, procurar o NEMAFs e fazerem suas inscrições. Exige-se agora um exame, um atestado de aptidão física, né, que nós estamos querendo também motivar o servidor a cuidar da saúde dele através do comparecimento aos exames periódicos. E por isso nós ofertamos aqui pela Qualidade de Vida, a coordenadoria, que o servidor que tem os seus periódicos em dia, né, os médicos do trabalho aqui vão emitir um laudo já de aptidão física. Para aqueles que não estão com seus periódicos em dias, venham até aqui, que os médicos vão convocar para o periódico e aí sim poder dar esse atestado de aptidão física para que façam as atividades. Mas o de Corpo e Alma está aí para que todos, né, venham realmente desfrutar dessas atividades que é para justamente motivar a saúde, a integridade no trabalho, o próprio rendimento, a saúde psicossocial e o entrosamento das pessoas, né, dentro desse ambiente maravilhoso que é a Universidade. As inscrições para o projeto de Corpo e Alma da CQVS vão de 5 a 9 de março, das 11h30 às 13h30, e acontecem no Cefed. No ato da inscrição, é necessário apresentar carteira funcional, crachá ou o contra-cheque atual.